Bom dia a todos. Vamos dar início, então, em primeiro lugar, a nossa terceira reunião pública extraordinária. Temos coro de quatro diretores por hora, portanto, hábito a deliberar. Temos, então, apenas um item na pauta da extraordinária. O Sr. Secretário, então, chama esse item da pauta. Então, é o processo 48.500, 57.50, 2015, 58. Acionamento das bandeiras tarifárias em 2016. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Bom dia a todos. De acordo com o submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária O acionamento das bandeiras tarifárias se dá com observância do valor do custo variável da última usina a ser despachada por ordem de mérito ou segurança energética. Tudo isso conforme o programa mensal de operação IPMO do mês de referência, considerando as seguintes faixas. A faixa verde, inferior a R$ 211,28 por megóte hora. A faixa vermelha, quando, igual ou superior a R$ 211,28 por megóte hora e inferior a R$ 422,56. Já a faixa vermelha, o patamar, é igual ou superior a R$ 422,00 por megóte hora e inferior a R$ 610,00 por megóte hora. E a faixa vermelha, patamar 2, a anterior a patamar 1, a patamar 2, igual ou superior a R$ 610,00 por megóte hora. Esses valores a ser adicionado à tarifa de energia serão de R$ 15,00 por megóte hora, quando acionada a bandeira amarela, R$ 30,00 por megóte hora, quando acionado o patamar 1 da bandeira vermelha, e R$ 45,00 por megóte hora, quando acionado o patamar 2, também da bandeira vermelha. Para o mês de maio de 2016, foi fixada a bandeira verde, conforme o despacho 1047, de 29 de abril de 2016, e, diante do resultado obtido com a simulação dos custos para o mês de junho de 2016 e do superávit, acumulado na conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias, a superintendência de gestão tarifária, SGT, mediante a nota técnica 150, de 2016, elaborada em 30 de maio de 2016, concluiu pela viabilidade de manutenção da bandeira verde, no mês de junho de 2016, sem prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da atribuidora. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão se trata, eminentemente, de aplicação do módulo 6.8 do PRO-RETE. Não vejo uma questão jurídica a ser examinada nesse processo, por isso, opino pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. O ONS informou a ANEL para a definição da bandeira tarifária, que é inaugurada no mês de junho de 2016, o maior CVU dentro das usinas termoelétricas despachadas, porra de mérito ou segurança energética, para o mês em questão, no valor de R$ 259,43 por megote hora. E aí, no caso, é uma referência ao UTS Celso Furtado. Segundo o mecanismo atual de acionamento das bandeiras tarifárias, esse valor de CVU corresponde ao critério de acionamento da faixa amarela da bandeira tarifária. E, diante desse cenário, caberia a SGT publicar o respectivo despacho, em conformidade com o disposto do submódulo 6.8 do PRO-RETE. Contudo, o contexto apurado recomenda a manifestação da diretoria colegiada. A análise efetuada pela SGT, documento enviado pelo ONS, evidencia que os valores de previsão do CMO para o mês de junho de 2016 são todos menores que o limite inferior da faixa de acionamento da bandeira tarifária amarela, conforme tabela abaixo. Então, na tabela 1, nós temos o valor por submercado. No submercado do Sudeste, o valor corresponde a R$ 4,24, Sul, R$ 38,63, no Nordeste, R$ 126 e no Norte, R$ 96,08. Além disso, cabe esclarecer que o CVU máximo informado no PMO de junho de 2016 reflete a previsão do despacho por ordem de mérito da UTSS Furtado, localizada no Nordeste, apenas para a primeira semana do mês, em dois patamares de carga, e que o CVU máximo das usinas previstas para serem despachadas por segurança energética está abaixo de R$ 211,28 por megóton e hora. Essa ressalva é importante, porque essa usina, apesar de ter se falado, ela será despachada apenas em uma semana, durante todo o mês. Tendo em vista esse cenário específico de acionamento da termoelétrica na região Nordeste, na primeira semana de junho de 2016, dado que o acionamento das bandeiras tarifárias é estabelecido para todo o sistema interligado nacional e que a conta bandeiras também cobre custos não associados diretamente com o despacho térmico, a SGT realizou uma simulação com o intuito de obter a sensibilidade dos custos das distribuidoras às previsões do semiópodo para junho de 2016, e avaliar a real necessidade de fixação do adicional de bandeira amarela para todos os consumidores do sistema interligado nacional. A tabela abaixo resume os resultados encontrados para simulação, segregação por tipo. Então, na tabela abaixo, nós temos a competência de junho de 2016 e os custos do CCAR de distribuição, mercado de curto prazo, risco hidrológico, risco hidrológico de garantia física, CAR, o risco hidrológico de Itaipu e o custo do EF e o custo total. Isso levaria um custo total de R$ 182.509.412. A simulação levou ao resultado de um custo pouco superior a R$ 182 milhões para o conjunto distribuidora. Esse custo total significa que a cobertura tarifária das distribuidoras é inferior ao gasto que elas teriam no mês de junho de 2016, com os itens de custos elegíveis para serem cobertos pela bandeira tarifária. Conforme observou a SGT, contribuiu predominantemente para esse cenário o custo mensal com a EER. Como a maior parte da geração de energia de reserva se encontra no submercado do Nordeste, a redução do PLD nesse submercado, em relação aos meses anteriores, levou a uma redução da receita oferida com a liquidação da energia de reserva. Segundo ainda a SGT, a simulação dos valores do EER para o mês de maio apontou uma receita de cerca de R$ 325 milhões, quando se considera o PLD elevado no supermercado do Nordeste. Já para o mês de junho, conforme também simulação efetuada pela SGT, e que é apresentada na tabela 2, a receita com liquidação da energia de reserva foi de aproximadamente R$ 42 milhões, ou seja, uma redução de R$ 283 milhões. A SGT observou, ainda que apesar do custo global de R$ 182 milhões, para o mês de junho, o superávit da conta centralizadora dos recursos de receita das bandeiras se encontra em torno de R$ 3,6 bilhões. Esse montante está alocado nas distribuidoras e é suficiente para cobrir os custos do mês de junho. E o gráfico abaixo ilustra a sua evolução das contas bandeiras desde janeiro de 2015. Então, nós temos aí uma gráfica, considerando os valores em milhões, e o período de janeiro a dezembro de 2015, com janeiro, fevereiro e março de 2016, portanto, observamos os valores superávitáveis. Portanto, considerando o cenário agregado, não há necessidade de acionamento da bandeira amarela no mês de junho de 2016. Por fim, vale salientar que, mantido o mesmo cenário de custos de superávit da conta bandeira e cobertura tarifária do mês de junho de 2016, a figura-se pertinente a autorizar a SGT a emitir o correspondente despacho de acionamento das bandeiras tarifárias do mês subsequente, até que sejam aperfeiçoadas as regras constantes do submodo 6.8 do PRORETE. Essa é uma decisão importante porque eu acho que, uma vez estabelecidas as regras e toda vez que a SGT identificar um superávit semelhante a esse aqui, evidentemente que ela teria, por delegação da diretoria, autonomia suficiente para fazer, via despacho, a definição das bandeiras tarifárias. Isso, evidentemente, até que seja feita uma avaliação mais ampla no âmbito da avaliação do PRORETE. Diante dos postos que constam no processo 48.500.005750-2015-58, voto pela emissão de despacho, na forma da minuta anexa, com o objetivo de fixar a bandeira tarifária verde, que vigorará no mês de junho de 2016. Voto ainda pela emissão de portaria, com minuta anexa, com o objetivo de alterar a redação do inciso VI do artigo 2º da portaria 3.923, de 29 de março de 2016, que trata da delegação de competência ao titular da superintendência de gestão tarifária SGT, conforme a seguir, publicar as bandeiras tarifárias que serão acionadas no mês subsequente, conforme submodo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRORETE, bem como nos casos em que as estimativas de custo a serem cobertas pelas bandeiras tarifárias, resultados inferiores à cobertura tarifária das distribuidoras e ao saldo da conta centralizadora de recursos e bandeira tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, pela emissão de despacho, com o objetivo de fixar a bandeira tarifária verde para vigorar no mês de junho de 2016, e também decidiu por acrescentar nas competências delegadas SGT, na portaria que disciplina essas competências, a autorização para acionar no mês subsequente, conforme alterando a redação do PRORETE, autoriza a publicar as bandeiras tarifárias que serão acionadas no mês subsequente, conforme submodo 6.8 do PRORETE, bem como nos casos em que estimativa de custos a serem cobertos pelas bandeiras tarifárias resultarem inferiores à cobertura tarifária das distribuidoras e ao saldo da conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária. E esse era o único item da pauta da reunião extraordinária, portanto, é claro, encerrada essa terceira reunião pública extraordinária da diretoria. E aí E aí